Meu carro é velho e avariou Ele disse meta agora, meta agora sim senhor A empurrá-lo ele lá me ajudou Eu com a mão na alavanca a empurrar ele pegou Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou Ele disse meta agora, meta agora sim senhor A empurrá-lo ele lá me ajudou Ele quer é pôr a pena no meu PC Ele quer é pôr a pena no meu PC Mas sem antivírus não pode ser Põe a proteção na pena e no PC E podes meter É que aqui né, também gosta de pêssegozinho é toda hora Pêssegozinho amanhã Pêssegozinho à tarde Pêssegozinho à noite Pêssegozinho que vai que sabe Pêssegozinho à madrugada Pêssegozinho em jejum Como fruta variada Mas adoro pêssego Pêssegozinho na guerra Pêssegozinho à tarde Pêssegozinho à noite Pêssegozinho que vai que sabe Pêssegozinho na madrugada Pêssegozinho em jejum Como fruta variada Mas adoro pêssego Pêssegozinho na madrugada Estava na rua Que é tudo a pesadeira Um caminhão travou mesmo à minha beira Meti o pé Se a cabeça assustou-se E o caminhão virou-se Parecia brincadeira Logo meti as mãos Ai que tristeza Fiquei coberta Gritei que coisa é esta Junto ao colégio Chupas por todo o lado Pinha estava carregado Caminhão de Zé Cabeça Caminhão de chupas virou-se Caminhão de chupas virou-se A chupa aqui Chupaculaco e a coisa doce Já chupas em qualquer lado Detrás do lixo Tudo chupa está-me ao lado Ai 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 Quem não tem chupa sou eu No meu país No meu país No meu país Está tudo teso O meu amor está teso Está meu pai e minha mãe Desustão O meu cunhado Conta-me a minha irmã O meu primo anda teso Minha prima me contou A minha avó está teso E pesou o meu avô O meu tio ficou teso A minha tia também No país está tudo teso E eu estou teso Também O meu pai anda teso Toda a vida trabalhou Minha mãe não tem sossego Nunca tanto lhe custou O meu sogro anda teso Faz queixas ao meu marido Minha sogra perguntou Se também está teso O filho O euro já ninguém quer Uma fala e outra grita Mas de mulher para mulher Assim está a nossa família No meu país No meu país No meu país No meu país Está tudo teso O meu amor está teso Está meu pai e minha mãe Desustão O meu cunhado Conta-me a mim Ele empurrou Ele empurrou Ele empurrou Ele disse Meta agora Meta agora Sim senhor A empurrá-lo Ele lá me ajudou Eu com a mão na alavanca A empurrar Ele pegou Ele empurrou Ele empurrou Ele disse Meta agora Meta agora Sim senhor A empurrá-lo Ele lá me ajudou Eu com a mão na alavanca A empurrar Ele pegou Ele empurrou Ele empurrou Ele disse Meta agora Meta agora Sim senhor A empurrá-lo Ele lá me ajudou Eu com a mão na alavanca A empurrar Ele pegou Ele empurrou Ele empurrou Ele empurrou Ele disse Meta agora Meta agora Sim senhor A empurrá-lo Ele lá me ajudou Eu com a mão na alavanca Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou E eu disse, meta agora, meta agora, sim senhor É empurrá-lo, minha untola, me ajudou E o poupão na alavanca Ele empurrou, ela empurrou E eu disse, meta agora, meta agora, sim senhor É empurrá-lo, minhaندels Eu põe a mão na alavanca E o poupão na alavanca Misturei mangue com laranja confiraia Jereia, abacaxi, comi feira e banana, pêssego e kiwi. Gosto muito de manhã, talhadas de melancia, cereja e ruma, pêssegozinho todo dia. Comi figo e ameixa e a papaya de estufa, até comi anexo para viaspir e somo duva. Comi fruta cá em casa, tangerina e amora, gosto é de pêssegozinho, pêssegozinho a toda hora. Pêssegozinho banhão, pêssegozinho a tarde, pêssegozinho à noite, pêssegozinho que vai rezar, pêssegozinho a madrugada. Pêssegozinho e chum, como fruta variada, mas adoro pêssego. Pêssegozinho banhão, pêssegozinho a tarde, pêssegozinho à noite, pêssegozinho que vai rezar, pêssegozinho a madrugada. Pêssegozinho e chum, como fruta variada, mas adoro pêssego. Legenda por Sônia Ruberti